Abnerdantas Abnerdantas Abnerdantas, que é o parceiro do ogro Quem come quem de vocês, hein? Com certeza é o ogro, com certeza Porque o magro do jeito que você é Não come nada faz tempo, né? Super time não, vô Pode não ter espaço no corpo, mas no cu tem, hein? Eu imagino Fala que o Abner aparece às custas do ogro E eu discordo Eu já conheci o Abner antes do ogro Já apareceu muito no meu programa Por pouco, o CPF dele não foi cancelado lá em Maceió Tá ligado, vagabundo, lembra? Mas não se preocupe, não Quando chegar em dezembro Você vai morrer Você É você mesmo, maconha